Agora vamos lá, pessoal. Boa notícia. O desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril em comparação com o trimestre anterior e 4,3 pontos percentuais na comparação anual e fechou o período em 10,5% menor taxa para o trimestre encerrado em abril desde 2015, quando a desocupação ficou em 8,1%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgada hoje de 31 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de pessoas ocupadas chegou ao recorde histórico de 96,5 milhões, a maior taxa da série iniciada em 2012, um aumento de 1,1% na comparação trimestral. A alta foi de 1,1 milhão de pessoas no trimestre e de 9 milhões de ocupados no ano. Em abril de 2021, o Brasil passava pelo pior momento da pandemia de Covid-19, com óbitos que chegaram a passar de 3 mil por dia. Agora eu vou começar com o Lanza. Olha, Vitor e ouvintes da Rádio Jovem Pan, é uma excelente notícia. Isso independente dos tropeços na qual o Brasil esteja passando, seja por corrupção, seja por abalo econômico causado por maquiagem fiscal, seja por aumento de impostos, seja por pandemia. Isso mostra que o brasileiro está conseguindo, aos trancos e barrancos, mas está conseguindo superar todo esse drama do desemprego, que chegou a bater o recorde de 13 milhões de desempregados no governo Dilma, e que agora, graças a Deus, vem caindo vertiginosamente, ou dando indice que vai cair vertiginosamente o desemprego no nosso país. E tomara que caia mesmo o desemprego no nosso país. Passar agora para o francês. A queda do desemprego é um indicativo de confiança do empresariado, otimismo, que começa a gerar novas vagas, e isso é muito bom para o Brasil. O povo brasileiro, na verdade, ele é muito operoso, gosta de trabalhar, gosta de levar o pão de cada dia para casa, independentemente dessa carga abusiva de impostos e desses desmandos governamentais, que a gente precisa acertar a política do país, os tribunais, e para fazer um país mais virtuoso ainda. Passar agora para o professor Itamar. Então, Vitor, para o desespero da oposição, aquela oposição raivosa, o número de emprego está crescendo, e aí você veja as manchetes da grande imprensa. Diz lá a redução do número do desemprego, ou seja, portanto, o crescimento do emprego, mas a imprensa velha não consegue fazer uma manchete sem o mas, quando se tem uma notícia boa para dar. E não é uma notícia boa para o Bolsonaro, é uma notícia boa para os brasileiros. Acontece que a oposição é daquele tipo que quer afundar o barco para matar o comandante do barco, mas todos vão morrer juntos. Então, criar empregos é uma forma de desenvolver o país. E quem cria emprego é a iniciativa privada, portanto, o governo tem que atrapalhar menos. Se os governadores fizessem o mesmo, atrapalhando menos, reduzindo a taxação de impostos, facilitando, desburocratizando, a economia do Brasil todo cresceria mais. Então, por parte do governo federal, tem uma desburocratização, tem uma facilidade de redução de impostos, mas os governos estaduais insistem. E agora, inclusive quando apareceu essa bandeira, essa medida para redução dos impostos dos combustíveis, os secretários estaduais de Finanças se reuniram com o presidente do Senado para garantir que a redução não exista, reduziria o valor de cada estado, mas a União teria que dar esse mesmo montante para os estados. Ou seja, reforma tributária, quando a oposição fala assim, mas o presidente não fez a reforma tributária. Gente, isso é pura ironia, né? Porque tudo que se encaminha, o Congresso está lá para barrar, o Judiciário está lá para não permitir redução da carga tributária, inclusive a questão do IPI. Então, a questão é muito difícil, mas apesar de todos esses anti-brasileiros, de anti-patriotas que querem destruir o Brasil, mesmo assim a economia está crescendo e os empregos estão aumentando para o desespero do outro lado. É isso, Vitor. Vou passar agora para a Bárbara. Bom, o desemprego caía sempre bom, ainda mais na época que a gente está vivendo, que o Brasil passou por uma crise, mas o recorde, se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas o IBGE fala isso, que é 14,7% e foi atingido em junho de 2021, correto? Então, não foi durante a época Dilma, que alguém falou aqui na bancada. A gente precisa disso, o desemprego significa fome, significa diminuição de rotatividade da economia, representa tudo de negativo que a gente estava vivendo e aumentando esses empregos, pode ser que a gente consiga dar uma movimentadinha na economia que está tão parada com aumento de inflação absurda. Vamos ver aí, eu espero que diminua, porque isso pode ter vindo muito, esse aumento do desemprego pode ter vindo muito também, não só pelo desgoverno fracassado, como pela consequência da pandemia mesmo, por isolamento, home office e tudo mais. Então, isso voltando, espero que de fato caiam ainda mais esses números. Na verdade, já vem em um índice crescente de desemprego desde a época das maquiagens fiscais, né? Desde 2013. Com relação a essa carga de imposto que incide diretamente sobre a questão trabalhista e criação de postos de trabalho, a Câmara Federal está debruçada sobre a diminuição do valor do índice do ICMS, mas disse que só vai mexer na matéria esta semana quando o Senado também marcar a data para discutir o mesmo assunto, porque o presidente do Senado parece que está amarrando um pouco. E ontem, o secretário de Fazenda do Paraná, René Garcia Júnior, foi à Assembleia Legislativa prestar conta do quadriênio e pediu para os deputados estaduais que pressionem lá os senadores para que amarrem, que não passe essa diminuição do ICMS para 17%. Depois eu vou trazer mais uma informação sobre isso, mas eu já adianto que hoje teve prestação pública das contas daqui de Maringá também. E isso daí também está dando o que falar aqui para as contas do município. Estão discutindo IVA, vai cair ISS, mas isso é outro assunto e a pauta não é essa. Vou passar para o Celestino. Antigamente os números eram maquiados e é bom lembrar, as pessoas têm memória seletiva, o pessoal pediu para fechar, os governadores, os prefeitos, depois a gente cuida da economia. Vamos fechar, vamos cuidar da saúde, depois a gente cuida da economia. O governo Bolsonaro, através do Pronamp, segurou mais de 30 milhões de contratos e é muito mais gente para a rua, mas através do Pronamp, ele conseguiu segurar, ter um sucesso na geração de empregos pós-pandemia. Descobriu 11 milhões de pessoas que estavam à margem, não tinha nem CPF. Hoje elas possuem CPF, têm conta digital e recebem R$ 400,00, que agora é para sempre. Até não vir um governo de esquerda aí e tentar derrubar. E mesmo gerando, mesmo empreendendo, a pessoa continua ganhando os R$ 400,00 que é do Auxílio Brasil. E um destaque dessa geração de empregos é para serviços na educação. Então, houve um incremento na parte educacional, tanto no privado quanto no público. E também no setor de embelezamento, barbearias, manicure, esteticistas e cabeleireiros. Passar agora para o Angelo Rigon. Microfone, Rigon. O setor de barra de ouro e comércio de ouro entre pastores também cresceu lá no Ministério da Educação. Tem gente que vive num turno do tempo, está sempre arranjando uma desculpa. Geralmente é a mesma, o estoque daqui a pouco vai acabar. É claro que os números são interessantes. Representa que se o governo trabalhasse, as notícias podiam até ser melhores. Se o presidente, ao invés de falar, faz cocô dia sim, cocô dia não, trabalhasse, talvez os números fossem até melhores. Mas é óbvio, não tem o que ver. A gente está saindo de uma pandemia, a gente tem todo um quadro que não é normal. É absolutamente anormal e por isso, números como esse, apesar de a gente ter mais de 100 milhões de empregados, são para serem comemorados, sim. Mesmo porque o preço do gás está caro. O preço do gás está caro. Tem que sempre ter um mas, né? Mas está caro.